O que é isso, menina? Você devia estar brincando e estudando. Não jogada na estrada para ganhar os míseros trocados para matar a fome. Vai, passarinho. Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. O que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. O que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. O que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. O que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o chão, amarra o chão, segura o chão, 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 chão. Segura o chão, amarra o chão, segura o chão, 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 chão. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete cima, mete embaixo. Depois de nove meses você vê o resultado, segura o chão, amarra o chão, segura o chão, 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 chão. Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete cima, mete embaixo. Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete cima, mete embaixo. Segura o chão, amarra o chão, segura o chão, 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 chão. Segura o chão, amarra o chão, segura o chão, 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 chão. Legenda por Sônia Ruberti